Hora de conversar com Mônica Bergamo, que volta hoje ao tema do coronavírus e as igrejas. Sempre um tema muito delicado, que envolve muita pressão de gente muito importante e envolve também a fé das pessoas que sentem falta no seu local de adoração, né Mônica? Bom dia pra você. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, paralelamente a discussão também muito intensa, né, sobre reabertura de escolas, por exemplo, a volta do funcionamento das atividades presenciais em igrejas e tempos. Vem gerando bastante polêmica e os números mostram os riscos dessa volta. Aliás, como de qualquer volta a qualquer atividade, né Megali? Mas um novo balanço que foi feito pela CNBB, a Conferência Nacional dos Biscos do Brasil, mostra um salto de 11% do número de padres infectados em só dois dias, em apenas dois dias, Megali. No dia 28 de julho, 368 padres já tinham pego a Covid-19. Já era um número bem alto. Em maio eram 117, pulou para 368. E no dia 31 de julho, esse número já saltou para 415 padres. Então você vê que o crescimento está sendo muito alto. Bispos também têm sido atingidos, inclusive alguns conhecidos do grande público, como Dom José Negri, que concelebra as missas com o padre Marcelo. Dom José está internado em algumas páginas de Facebook, os religiosos estão pedindo orações para ele, pela melhora dele. Mas você vê que, de fato, o vírus segue circulando, segue circulando com força e atingindo aí as pessoas. E na igreja não é diferente. Há registros também de morte entre pastores, de igrejas evangélicas. E essa tem sido uma questão debatida aí nas organizações religiosas e na sociedade como um todo. Quer dizer, o ritmo dessa reabertura. Agora, muitas igrejas já reabriram. Um dos símbolos maiores é o próprio Santuário de Aparecida, no Vale do Paraíba, o maior santuário do mundo, que voltou a receber fiéis presencialmente no dia 28 de julho, depois de quatro meses da igreja, do santuário fechado, cumprindo protocolos, uso de máscara, distanciamento social, higienização de mãos, máximo de mil pessoas por celebração, romarias ainda proibidas, locais de alimentação antes disponíveis também fechados. E assim as coisas vão voltando muito gradualmente nesse novíssimo normal que a gente está vivendo, mas as igrejas são naturalmente locais de maior aglomeração, locais fechados, onde as pessoas cantam. Então você, em tese, tem uma circulação maior, quer dizer, gotículas, né, que se soltam quando as pessoas cantam, tem uma série de especificidades. Enfim, risco. Sempre há atenção, sempre há. Os números estão aí pra lembrar pra gente, negar-lhe que todo cuidado ainda é pouco. e, portanto, números mostrando um crescimento aí preocupante da circulação do novo coronavírus entre religiosos, muitos padres infectados e com a Covid-19 no Brasil, negar-lhe. Eu entendo completamente o ponto de vista do fiel, viu, Sheila? Que é ter o seu local de culto, de adoração, aquela catarse provocada por tantos fiéis juntos, a palavra do pastor. Eu entendo que a pessoa sinta muita falta desse conforto e que o queira de volta. Mas Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, estará em qualquer lugar em que esse fiel esteja, inclusive dentro do coração dessa pessoa, que, portanto, pode adorá-lo provisoriamente em qualquer canto. O interesse de muitos dos pastores aí já é diferente, né, Mônica? Sem a presença dos fiéis, as doações minguam, basicamente o dinheiro não circula com tanta facilidade. Então, temos um motivo pecuniário e um motivo muito sincero de coração, especialmente por parte do fiel, pra que as coisas voltem ao normal. Mas não parece que é o momento mais seguro. Diga, Mônica. Eu estava conversando com um dos padres aqui em São Paulo que não abriu a paróquia e ele relatando, assim, é triste, né, até como há uma pressão das pessoas que vão à paróquia, se encontram com ele, vão na porta da casa dele, né, não vai abrir, não vai abrir. E ele fala, vamos esperar um pouquinho mais, né, especialmente pessoas mais velhas, né, que é um público, assim, permanente das igrejas. E eles querem, é complicado, é difícil, porque as pessoas, de fato, sentem muita falta, né, o momento é muito angustiante, é triste, é um momento de incertezas e, de fato, as igrejas dão esse amparo espiritual, né, mas como disse você, e eu acho que especialmente pessoas mais velhas, quer dizer, você não precisa estar presente pra estar conectado e com seus pensamentos, né, na sua fé. É isso, os números mostram aí que o risco existe, é real, né, e toda essa questão de, ah, está desacelerando o crescimento, ah, estamos num platô, não, é tudo isso, é real, é verdade, mas isso significa que o vírus circula e circula ainda muito forte. Eis aí um pastor realmente preocupado, né, com o seu rebanho. Eu desconfiaria de um pastor que se mostra mais preocupado com a reabertura das portas de seu templo do que com a saúde de seus fiéis. Mas, enfim, a fé é uma coisa muito particular, é de cada um. Mônica, um beijo pra você e até amanhã. Até amanhã.